Repara a maneira dela Sandália de nuvens O avanço do mar Vem pelo caminho, parece voar Vento, venta, sobra de mar A lua passeia, o morro me torneia Ela se perdeu O rosto do seu quintal Espelho da vida Ao fundo se deu Luz e o bar A lua passeia, o morro me torneia Vento, venta, venta, traz O balanço dos foguetes O rosto do seu quintal Vento, venta, venta, traz O balanço dos foguetes Palmeiras imperial A lua passeia, o morro me torneia Ela se perdeu O rosto do seu quintal Espelho da vida Ao fundo se deu Luz e luz do bar Luz e luz do seu quintal O rosto do seu quintal Vento, venta, 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 traz O balanço dos foguetes O rosto do seu quintal O rosto do seu quintal Vento, venta, 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 traz O balanço dos foguetes O rosto do seu quintal Vento, venta, 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 traz O balanço dos foguetes O rosto do seu quintal E a rua、 venta, 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 traz O balanço dos foguetes O rosto do seu quintal A CIDADE NO BRASIL